Aqui onde o Gregory filmou antes, tinha uma horta, mas muito mal cuidada, então parecia realmente um monte de covinha assim, um monte de sepultura, então também aqui foi feito o mesmo trabalho, tiramos todo o mato, envelamos, pelo jeito deu certo, o caminho das pedras, porque o Greg está pisando em todas elas, olha que espetáculo, teve a banheirinha também que nós limpamos, nem sei se dá pra... desperdício uma banheira dessa aqui, nós limpamos, a banheira é legal, dá pra fazer uma festinha aqui.